Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar um episódio incrível mundo de Gumball que eu sinceramente não dava nada Eu comecei a assistir e achei que fosse um daqueles episódios bobos com coisas aleatórias Até que ele foi ficando cada vez mais profundo e quando eu vi, parecia que eu tinha acabado de ler um livro do Maquiavel E agora eu vou contar esse episódio pra vocês com muita base em filosofia maquiavélica O episódio começa com o Darwin e o Gumball se trocando no vestiário E enquanto o Gumball se troca, ele acaba pegando a bolsa de outra pessoa Mas especificamente do Allan E se você assiste Gumball, deve saber que o Allan é aquele personagem de gente fina, legal, que faz o bem pras outras pessoas ir pro mundo E eu até já fiz um vídeo sobre um episódio onde ele para de fazer o bem pro mundo E o mundo começa a quebrar de tão importante que ele é Mas esse episódio aqui mostra uma outra perspectiva desse personagem Nessa bolsa, eles encontram um pendrive e começam a fuchicar ali, vendo todos os arquivos E isso aqui é invasão de privacidade, por favor, parem No começo eles encontram textos meio melosos e se preocupam com coisas superficiais Até que eles encontram um arquivo de texto chamado Minha Visão Um manifesto sobre como ganhar o poder que preciso pra limpar a escola de Elmore do seu maior problema Nisso, eles começam a ler o arquivo onde o Allan mostra quem ele é de verdade E a gente vê que o Gumball sempre teve razão em odiar ele O episódio muda de perspectiva e agora se passa como se fosse o Allan lendo o próprio manifesto Ele começa dizendo que pra começar a dominação ele deve ajustar um pouco a aparência Fazendo com que ele fique um pouco mais sério Logo em seguida deve alterar sua voz, tendo um tom mais grave Pois assim pode ser levado mais a sério Ele também diz que deve ter um pouco mais de sotaque Pois isso agrada o povo E aqui ele já começa bem Pois como poderia ganhar uma eleição não agrandando a sua própria população Pra isso ele usa os conceitos de identidade Ou seja, usando o sotaque a população vai sentir que ele é mais próximo deles Ou seja, gente como a gente E assim vai ganhar mais votos Maquiavel diria que antigamente um príncipe deveria agradar o povo, o exército e os seus súditos O Allan pretende ser eleito com base no povo E aquele que alcança o principado pelo favor popular encontra-se sozinho E ao redor ou não tem ninguém Ou pouquíssimos que não estejam preparados para obedecê-lo Ou seja, aquele que chega ao poder por vontade do povo Vai diretamente contra os interesses dos grandes Portanto, está correndo perigo O que Maquiavel diz que da inimizade dos grandes Deve-se temer que os abandonem e que o ataquem Portanto, pra se manter no poder é necessário fazer alianças com grandes Na nossa sociedade eu diria que um governante tem que agradar o povo, o exército, os súditos e os empresários E as suas empresas E só assim ele consegue se manter no poder O que é uma tarefa bem difícil Porque muitas vezes os interesses das empresas não é o mesmo interesse do povo Portanto, um presidente, pra não ser morto ou deposto, deve agradar todas essas áreas Mas, deve-se agradar ao povo pra subir ao poder Pelo menos por meio da democracia E pra isso, Maquiavel diz que quem se torna príncipe mediante o favor do povo Deve manter-se seu amigo O que é muito fácil Uma vez que este deseja apenas não ser oprimido Seja falando a verdade ou mentindo É necessário mostrar que você não quer oprimir as pessoas, mas sim libertá-las Mas, assim como o Alan faz logo nesse começo Não se pode chegar ao poder com a verdade A política é um jogo intrinsecamente de aparências E assim como um ator que não atua sem plateia Um político não chega ao poder sem o povo Ou seja, a imagem do governante é o fruto do julgamento dos homens E uma vez que uma opinião também está carregada de expectativas O governante não pode ignorá-las E pra encerrar esse assunto sobre aparência na política E pra mostrar o quanto o Alan tá sendo genial Eu cito É que os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos Pois todos podem ver, mas poucos são os que sabem sentir Todos veem o que tu pareces Mas poucos, o que és realmente E estes poucos não têm audácie de contrariar a opinião dos que têm por si a majestade do Estado Isso quer dizer que as pessoas têm uma certa defasagem na percepção real das coisas Elas veem a aparência e acham que a aparência reflete o que aquela pessoa é Por isso a gente vê os políticos sempre arrumados e com ternos E eles querem passar essa imagem de mais sérios Homens de negócio, respeitosos Mas agora, sabe o que um bom príncipe também faria? Ele deixaria um like nesse vídeo aqui e se tornaria um membro desse canal Porque ele sabe que é só com a ajuda da filosofia Que podemos nos tornar sábios e adquirir a prudência necessária Pra cuidar do povo, e do Estado, e do país, e do mundo, e do universo também As pessoas são como os peões num jogo de xadrez E é preciso saber como influenciá-la Vai dizer que essa aqui não foi a frase mais maquiavélica que você já ouviu na sua vida A questão é que é exatamente assim que o político vê o povo Com uma peça pra se adquirir mais poder E a vontade de obter poder é uma coisa natural, segundo Maquiavel Só que alguns vão conseguir, e esses vão ser aplaudidos E outros não vão conseguir, e esses serão linchados e caçoados E é claro que quando eu falo político, e todo político quer fazer isso Eu tô criando uma generalização Cabe a você investigar os políticos que querem ou não essas coisas O episódio continua, e a gente vê que o Alan usa o discurso de coitado pra chegar ao poder E ele faz isso usando as aparências Ele parece alguém honesto e bom, e isso convence o amigo dele a citar que ele se daria bem na política Do que o Alan responde que é apenas um garoto inocente de interior Rapidamente, a ideia se espalha entre as pessoas, e foi algo que todo mundo pareceu apoiar Mas não porque o Alan se daria bem na política de verdade Mas porque o Alan fez com que acreditassem que aquela ideia era deles Viu só? As pessoas adoram ganhar crédito usando as ideias dos outros Essa frase se complementa com a frase sobre saber usar as pessoas como se elas fossem peças de xadrez Porque ele influenciou as pessoas a pensarem de modo como ele queria que elas pensassem Sem que elas percebessem Ele funcionou como a mídia funciona hoje em dia Passando as ideias que você acredita serem suas Mas que no fundo foi algo que te deram Tem essa cena engraçada onde o João Banana tá em outro mundo E meio que ignora a ideia do Alan ser presidente da escola Depois o Alan pega ele e diz que nem todas as peças do tabuleiro devem ser usadas Aí ele literalmente caga o João Banana num lixo Beleza, né? É o Gumball, enfim Logo depois o Alan instaura uma crise proposital na escola por meio do imposto Imposto de notas? Suas notas serão cobradas pra dar notas melhores para os menores afortunados academicamente? Como é que é? Aqui as notas maiores passam a serem cobradas para que as notas melhores fossem dadas aos alunos mais burros academicamente Ou seja, funciona meio que como um imposto real Que deveria voltar pra população de alguma forma Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona Criando um paralelo aqui, esse imposto da série é meio como você taxar mais quem recebe mais Porque essa taxação volta pra população mais pobre Aqui a gente vê que mesmo que o Gumball fosse beneficiado desse sistema Ele ignora e não quer aceitar, mesmo que isso fosse benéfico pra ele E aí o Darwin faz uma pergunta inteligente Ele pergunta se o Gumball tem uma alternativa pra essa lei Uma alternativa pacífica, legal e possível Daí o Gumball responde que não E que só quer fazer revolta Ah, então é assim que as graves começam, né? Eu não tô feliz com uma coisa, mas eu não sei o que Então eu vou sair quebrando tudo Esse é o perfeito exemplo de gente que só segue as outras pessoas e não tem opinião própria O caos pelo caos E isso que o Allan tá fazendo aqui tem um motivo Ele tá destruindo as coisas Mas por quê? Você me pergunta e eu, ou melhor Maquiavel te responde Não há garantia de posse mais segura do que levar a província à ruína Quem se tornar senhor de uma cidade tradicionalmente livre e não a destrói Será destruído por ela Isso porque depois que um governante destrói uma sociedade Ele mesmo a reconstrói Criando uma dependência nas pessoas E como ele faz isso, propondo uma solução pro mal que ele mesmo causou Nesse trecho a gente supõe também que é muito mais fácil você governar um país destruído Porque assim você pode implementar o que você quiser E o povo não pode fazer nada Porque eles não têm forças O Allan começa a fazer um discurso de campanha dele No que dá a entender que ele tá contra aqueles que estão no poder Sendo que ele é um dos que querem estar no poder Ele finge ser parte do povo Finge ter os mesmos interesses do povo E propõe mudanças pra males que ele sabe não conseguir mudar Essa parte do episódio é muito interessante Porque aqui ele começa a ter expressões corporais Bem típicas de um certo ditador que já existiu aí no mundo E foram com essas expressões que ele convenceu um país inteiro a ir contra uma minoria Os culpando Na verdade a trajetória do Allan tem muito mais a ver com esse ditador do que a gente imagina Porque ele também culpa a minoria que tá ali presente por causa de uma característica Logo após isso o Allan começa a sua investida com base em propagandas Ele começa a boicotar a campanha dos seus adversários Criando mentiras e espalhando notícias falsas Ele até usa aquela coisa clichê de bem contra o mal Fazendo os cidadãos acreditarem que alguns candidatos são mal E ele, e só ele, é o bem Depois da propaganda eleitoral difamatória ter sido bem sucedida E ele ter sido eleito Ele finalmente mostra suas garrinhas E diz no que ele pretendia de verdade Limpar a escola do grande mal A tristeza Esse tempo todo ele teve um inimigo em vista Ele só não contou pra ninguém Fez parecer que ele era virtuoso e bom Mas no final só tava ali pra acabar com o que ele achava ser errado E não necessariamente com o errado de verdade E aqui vem a parte surpreendente do episódio Quando eu vi isso eu falei Caraca, eles realmente tiveram coragem? Aqui o Allan diz que vai mandar as pessoas tristes pros acampamentos E isso é uma referência direta pros campos de concentração Esse aqui é o jeito infantil de mostrar o que é uma ditadura e o que é um tirano E o que é o tirano se não aquele que detém o poder em nome do seu próprio prazer E o prazer do Allan está em eliminar aqueles que ele acha serem os vilões O Allan fala que essas pessoas serão monitoradas E que participarão de atividades felizes e saudáveis Ao mesmo tempo que aparece na tela um chicote estalando nas costas deles De certa forma o Allan tenta criar uma utopia onde as pessoas são felizes Mas isso se torna uma distopia ao tempo onde é necessário sofrer Pra que essa ideia seja posta em prática O que você faria se pudesse impedir o pior ditador que o mundo jamais viu Enquanto ele era criança? Ele basicamente faz a pergunta do bebê Hitler E há quem diga que não há reflexão em Gumball e em desenhos infantis E eu não sei quantas vezes eu já falei isso na minha vida Mas beleza Na verdade tem mais filosofia aqui do que a gente pode imaginar E sobre a questão do bebê Allan Você mataria o bebê Allan ou não? Eu andei pensando bastante sobre essa questão esses dias Tentando chegar a outra solução que não há de matar um bebê Porque isso seria péssimo pra mim Apesar de ser ótimo pro mundo Mas a outra solução que eu cheguei sobre o bebê Hitler É que eu provavelmente sequestraria ele E ou eu traria pro futuro Onde eu poderia incentivar ele a desenhar Desde criança sendo um novo pai pra ele Tornando ele um artista do jeito que ele almejava ser Ou se eu não pudesse trazer ele pro futuro Eu sequestraria ele e o deixaria em outra família Talvez em uma família de judeus Pra ele crescer entendendo sobre aquilo que ele poderia ter odiado Então pra você que perguntou qual era a minha opinião sobre essa questão Acho que essa é a minha resposta Mas ao que tudo indica O Gumball e o Darwin não chegaram na mesma conclusão que eu Eles chegaram na conclusão de matar o bebezinho E é isso que eles vão fazer Indo atrás dele Então eles tentam de todas as formas furar o Alan Tipo, eles literalmente tentam matar o amigo E esse episódio é bizarro Mas o plano dele sempre dá errado Talvez porque esse é um desenho infantil E eles não iriam matar um personagem assim Né? Né? A verdade é que não podemos julgar alguém pelas ações que ainda nem cometeu Não importa se achamos elas ruins Bom, essa resposta é meio ambígua Porque tipo Então quer dizer que se temos um mal iminente logo à nossa frente Nós não podemos prevenir ele Porque ele ainda não foi posto em prática? Eu não concordo muito com isso Porque justifica o mal acontecer e só depois impedi-lo Mas eu acho que existem males que devem ser prevenidos Antes que aconteçam Porque se fosse assim Ninguém usava um cinto de segurança Por exemplo As pessoas só andavam de carro E só depois da batida Que elas poderiam julgar o impacto que aquilo causou É claro que cinto de segurança e um possível ditador são coisas diferentes Mas vocês entenderam, né? Os garotos admitem que leram os planos do Alan Mas o danado consegue falar que tudo não passou de um mal entendido E só quer que os alunos tristes consigam ter finais de semana felizes nos acampamentos E eu sinceramente não sei como os dois caíram nessa Sendo que tava literalmente escrito que ele iria criar uma crise só pra se colocar no poder Um manifesto sobre como tomar o poder à força E erradicar a tristeza ao redor do mundo Devia ter esperado a gente sair Lendo Maquiavel e vendo esse episódio Eu pude perceber o quanto a política mundial é suja E assim pude entender como de fato as coisas funcionam Toda destruição não é causada de forma inocente Ela é, como diz Maquiavel Feita pra deter e manter o poder Existem quatro formas de se chegar até ela Que são por meio da fortuna Por meio do mérito Por meio do crime Ou por meio do favor do povo Mas todas essas maneiras de se chegar ao poder Não se sustentam sem o mérito próprio E a sorte na vida do príncipe Depois de ler esses livros você entende o porquê o mundo é como é E você entende que ele não precisava ser assim Você entende que toda destruição é calculada E que ela é uma fonte de controle Você entende toda a miséria Porque é mais fácil comandar as pessoas Quando elas não podem se armar Do que quando elas podem se armar E quando eu digo armar não tô falando de ar Mas também se armar de conhecimento Se armar de desenvolvimento É muito mais fácil você controlar algo que tá destruído sem força Do que algo que é independente e seguro Mas qual é o preço de se conseguir tamanho poder? Maquiavel diz que um príncipe deve não deixar nunca de se preocupar com a arte da guerra E praticá-la na paz Mais ainda do que da guerra Então mesmo em tempos de paz Um comandante pensará na guerra E sobre a guerra? Bom, essa não pode ser evitada Mas apenas adiada Os governantes que propuserem a política igual Maquiavel Ganham o poder Mas a que preço? Talvez o bom e velho Platão responda isso Mas isso aí fica pra outro vídeo Seja membro, deixa o like, compartilha E tchau! Amulet R Amulet R Amulet R Obrigado.